A Valda está aqui, né? Tudo bem, Valda? Tudo bem. É Gene Valda, mas pode chamar de Valda, né? Pode chamar de Valda. As pessoas te chamam de Valda, né? É. Boa tarde. Tudo bem com você, né? Tudo bem. O Cairo Gabriel também, que é do Laboratório Biocromo, está aqui. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Valda, me conta o seguinte. Você estava voltando de uma festa, isso há quase 11 anos, né? Voltando de uma festa. Como é que você encontrou com esse rapaz? Depois, assim, eu vim na festa, depois ele ia embora e ele ia lá em casa. Pois é, aí você estava voltando da festa, você não conhecia ele até então? Conheci ele há muito tempo já. Ah, já conhecia de longe, mas nunca tinha ficado, não? Não, depois. Ah, não, digo assim, quando você se relacionou com ele, você não conhecia ele, nunca tinha visto, não, né? É, eu via ele assim, de longe. De longe. Mas nunca tinha tido nada com ele? Não, depois. Aí você estava voltando da festa, isso já era que horas, mais ou menos? Uma hora da manhã. Voltando de uma festa, uma hora da manhã, foi quando você cruzou com ele? Foi. E aí, como é que foi? Conta pra gente como é que foi. Aí eu fui pra casa e depois que eu acabei de chegar em casa, ele bateu no portão. Dá, peraí, você conheceu ele na rua, bateu um papo ali, aí tipo assim, mas ele sabia onde é que você morava, né? Eu sabia. Aí você chegou em casa, tá lá, toque, toque na porta? É, na porta. E aí, uma hora da manhã, como é que foi? Uma hora da manhã, eu bati no portão. Eu abri o portão e ele entrou em conjunto. Mas, e aí já ficaram aquele primeiro dia? Ficaram. Mas assim, como é que foi? Porque você já tinha visto ele no bairro, mas até então um nunca tinha falado nada pro outro assim? Não, nunca tinha falado. Aí depois, depois desse primeiro encontro, vocês continuaram namorando ou não? Continuou há um bom tempo. Quanto tempo? Ficou uns seis meses. Seis meses? Uhum. Então, depois que você conheceu, vocês ficaram ali seis meses? Uhum. Agora, na época, ele era solteiro ou não? Ele era. Era solteiro. E você? Ela não tinha esse esposo ainda não. Ela também. É. Agora, o seguinte. Porque eu tenho mais filhos depois desse, né? Eu tenho seis. Seis filhos? Seis. Então, depois que você ficou com ele, que essa menina nasceu, você teve outros seis filhos? Eu tinha outro, com outro pai, né? Com outro esposo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta o seguinte. Nesse período que você estava com ele... Tem uma menina aqui comigo, ela tá aqui esperando. Tá, né? Então, nesse período que você ficou com ele, ficou só com ele ou acabou ficando com outra pessoa nesse mesmo período? Na época, quando eu conheci o pai do meu menino, que eu tenho um menino mais pequeno, né? Eu tava com o rolo com o pai desse menino, né? Ah, então você tava se relacionando com duas pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Então, quer dizer, pode ser esse rapaz que você encontrou voltando de uma festa e conviveu por seis meses, mas pode ser esse outro também? Pode, né? Porque todo mundo fala que passa com ele, né? Mas a vez em cinco anos... Parece com ele, com quem? Com esse homem. Esse que fez o teste aí. Aham. Mas a vez em cinco anos, né? A vez em cinco anos, falando as coisas, né? Você, particularmente, acredita que... Quem é o pai da criança? Eu? Porque o pai desse menino já morreu, né? Pois é, mas você acredita que o pai dessa criança de dez anos, que nós estamos investigando hoje, é esse homem que já morreu, com quem você teve um relacionamento, ou esse que... Não sei ele, não sei ele, vai ser esse, né? Que morreu, né? Não, mas quem que você acredita que é? Ele botou no coração que é filha dele, né? Você pode, vai ver, pode, vai ver, pode. Não, e o seu coração? O coração fala que pode ser derrubado, né? Aqui tá o resultado? Tá, sim. Agora, me conta o seguinte, Valda. Teve uma terceira pessoa, quando, nessa história aí, é o seguinte? Além desse que já morreu, desse que está sendo investigado. Que eu tinha para dos meninos, larguei ele, né? Pois é, mas eram quantas pessoas ali que você resolveu? Você falou duas, né? Foi, só duas pessoas. Ou tem mais? Só os dois? Só os dois. Vamos saber se ele é o pai? Vamos. Quer saber? Quero. Atenção, atenção. O Cairo Gabriel, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente se esse rapaz, esse homem que apareceu aí na reportagem, é ou não é o pai da filha da Valda. Pode falar pra gente. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, João Paulo dos Santos Nunes, é sim o pai biológico da filha investigante, Gilane Sodré Santos. O João pai, o João Paulo é o pai da criança. É o pai. Ficou feliz? Fiquei. É porque eu queria saber nessa parte, como eu consegui ter um advogado pra poder botar na justiça. Por quê? Porque assim, né? Ele foi grande. Toda vez que ele recebeu o dia dele, cumprir o papel, cumprir as coisas... Não, mas antes de ir pra justiça, você vai procurar, vamos colocar o nome dele na setidão de nascimento, né? Vou colocar o nome dele na setidão de nascimento, aí você faz um acordo com ele. Se ele não cumprir o acordo, aí vai pra justiça, deixa pra ir pra justiça só se ele tá ajudando... É que a justiça só ela, né? Por mim, aí deu... Não, mas ele tem que ajudar. Eu sou mãe, eu sou mãe solteira. Ele tem que ajudar, mas se ele quiser ajudar espontaneamente, como tá ajudando, é tranquilo. Vai pra justiça só se ele não quiser ajudar a pagar a pensão. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Que eu sou mãe solteira, eu tenho papelão. Obrigado, viu? Mesmo? Então tá, obrigado mesmo. Pode sair por aqui, tá? Por quê? Obrigado mesmo. Pois é, agora se você também está com a história que depende de um exame de DNA, você pode entrar em contato com a nossa produção. Quer saber se é pai, se é mãe, se é filho, se tem alguma ligação de parentesco? É só você entrar em contato com a nossa produção no 3254-9287. 3254-9287. Nós vamos fazer o exame de DNA. Então, você que mora no interior, na região metropolitana, também pode participar do nosso quadro DNA, Hora da Verdade.